Fica aí, Dessa Essa o Brasil inteiro canta! Vem, vem Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, nem vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz E sonha um dia em ser feliz Leve a sério, só depende de você ser feliz Faça por onde que você consegue Pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água E dance o shot da alegria Você em casa, vem com o molho de comandante Mudei um pouquinho, viu Tato? Mudei um pouquinho, botei um molhozinho do comandante Um molhozinho Vai, vai, vai Vem, vem Olha que se um dia alguém mandou ser o que sou E o que gostar Não sei quem sou, nem vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Leve a sério, seja feliz Seja feliz Vem, vem Vai pra que chorar suas mágoas Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água E dança o shot Pega a radinha, vai com seu almoço A casa, vai Vai, assim Fala, mano, sou Tato O único forró que veio do sul para o nordeste Um beijão pra todos nordestinos Morando em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Pelo Brasil inteiro Vai